Música Boa tarde Maringá, as imagens que vocês estão acompanhando são do parque de exposições onde está acontecendo a Expoingá. Hoje é 10 de maio, 76 anos da cidade Canção, o aniversário de Maringá. E daqui um pouquinho vai chegar aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traiano, que neste momento acaba de descer aqui do carro e nós já vamos pedir para conversar com ele. Boa tarde, podemos dispor de alguns minutos o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer, José Carlos, o portal de notícias do Fato Maringá. Então Maringá recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ademar Traiano, que vem aqui justamente para abrir a sessão da Assembleia que nesse ano acontece em modo itinerante, já aconteceu em Londrina e vem a Maringá, dessa vez com a presença do presidente. O presidente é muito significativo, isso sobretudo porque nós estamos vivendo um momento importante de transição. A OMS acaba de decretar o fim da pandemia e de pandemia a Assembleia entende muito porque teve que trabalhar e teve que se adaptar. É verdade, na pandemia nós tivemos que nos adaptarmos àquele momento, ficamos quase dois anos fazendo sessão sem a presença dos senhores deputados, toda ela de forma remota e agora estamos voltando a todo vapor, buscando a interiorização do poder legislativo estadual para que a população como um todo conheça o dia a dia do parlamento, ela é fundamental. Todas as grandes decisões do Estado, elas acontecem no plenário do poder legislativo estadual. Portanto, nada melhor do que vir ao interior, conhecer as necessidades, as prioridades da população, das entidades, da sociedade organizada, para que a gente possa também levar isso para o poder legislativo, valorizar os deputados aqui da região de Maringá, que atuam de uma forma muito intensa em defesa dos interesses de Maringá e da região e, portanto, estar presente na feira, que é o grande marco e a consagração de um momento administrativo da cidade de Maringá. E hoje o senhor chega num momento fantástico para nós, que é o aniversário da cidade. É o aniversário de Maringá, uma cidade que realmente se projetou nacionalmente, tem um dos melhores PIBs de todo o Brasil, é uma cidade extremamente conceituada no campo da sustentabilidade, é uma cidade que hoje goza de um prestígio, de um respeito, tanto pelas autoridades estaduais quanto nacionais. E, portanto, estou muito feliz de aqui estar e vamos conviver com a população aqui nesse espaço, que é o espaço da Assembleia da Gente para receber a população de Maringá. Presidente, nós sabemos que durante o período de pandemia, muitos temas importantes foram debatidos, podemos lembrar do pedágio, podemos lembrar de tantas coisas e muitos aprendizados aconteceram. E sabemos também que a Assembleia vem com o intuito também muito mais de ouvir do que de propor. Mas há temas que não podem ser deixados de lado. O que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu acho que pedágio é um assunto que é recorrente há mais de 25 anos. E agora, mais uma vez, depois da decisão do governador de romper os contratos, esse tema foi alvo de uma discussão muito grande no Poder Legislativo. A Assembleia deu a sua contribuição, a Assembleia correu o Paraná ouvindo as entidades representativas e agora culminou com o desfecho final, onde há poucos dias o governador acabou delegando as rodovias estaduais para o governo federal. E quero crer que já no mês de março tenhamos as novas empresas que participarão das concessões. Há um clamor hoje da sociedade, né? É claro que é difícil pagar pedágio, mas temos que trabalhar com uma tarifa barata, porque as estradas estão hoje praticamente, na sua grande maioria, destruídas, prejudicando a escoação da safra agrícola e com a maior urgência possível a necessidade de que tenhamos aí as novas concessões, até porque o Poder Público hoje, ele não tem recurso financeiro para poder dar e fazer essa manutenção permanente às estradas estaduais. Muito bem, vamos agradecer então, presidente. Bom trabalho aqui em Maringá, seja bem-vindo e nós vamos acompanhar o trabalho da Assembleia. Muito obrigado e um abraço a toda a nossa gente querida de Maringá. Muito bem, então, essas foram as palavras do presidente Adhemar Traiano, que agora está sendo aqui recebido pelo pessoal da imprensa, da comunicação da Assembleia Legislativa, para você que vem aqui ao Parque de Exposições, como você pode ver aqui no fundo, nós temos a arena, a arena de shows e a Assembleia Legislativa está instalada bem em frente aqui ao pavilhão onde acontecem os shows. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, acontece a sessão itinerante da Assembleia Legislativa, é um momento muito importante para o Legislativo do Paraná, porque aqui estarão representantes do Legislativo de todo o Estado, sobretudo aqueles que representam a nossa região e a nossa cidade. A informação que nos chega é que, por enquanto, dos 53 deputados, 38 já confirmaram presença, mas com certeza nós teremos outros nomes, como por exemplo a deputada Maria Vitória, que a gente vê ali ao fundo, nós vamos chegar lá para bater um papo com ela também. O Fato Maringá acompanhando a Assembleia mais próxima da população aqui na Espoingá e agora com a segunda secretária da mesa executiva, deputada Maria Vitória Barros do PP. O que você espera desse trabalho aqui junto da população e da sociedade? Bom, nós estamos com o stand aqui funcionando desde quinta-feira da semana passada, recebemos muitas visitas, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, as excursões das escolas também que vêm visitar, são milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias e nós estamos mais perto da população, portas abertas, e com os nossos informativos, folhetos, para quem quer saber como é que funciona o Legislativo e é claro, com os stands aqui do Poder Executivo também, a gente consegue ter mais proximidade e agilidade para resolver as demandas. Algum projeto específico que a senhora gostaria de destacar para Maringá? Olha, o hidrogênio renovável, não só para Maringá, mas para todo o estado do Paraná, é o último projeto de lei aprovado e sancionado pelo governador Ratinho Júnior e é um projeto que de fato visa mudar o perfil econômico energético do estado do Paraná. Ele junta a economia, a sustentabilidade, visando sempre a geração de emprego, melhoria da renda e qualidade de vida da população. Inovador, estamos caminhando no mesmo ritmo da União Europeia, então o que é muito significativo, o Paraná sai na frente de todos os estados do Brasil nessa causa que envolve a todos aqui, porque o hidrogênio renovável é um combustível novo que vem para substituir o próprio querosene, a produção de fertilizante, a gente vê muito investimento nessa área também no estado do Paraná e no Brasil e nós estamos aí à disposição da população. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigada. Então nós continuamos aqui na Espoingá acompanhando o estande da Assembleia Legislativa, a Assembleia mais próxima da população. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com Legenda Adriana Zanotto